Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! O tropeiro canta, quando anda pela estrada, montado a cavalo de laço, nos tentos tocando a boiada. O tropeiro canta, quando anda pela estrada, montado a cavalo de laço, nos tentos tocando a boiada, quando vai anoitecendo ele para a boiada, deixa o cavalo pastar. Faz um fogo no chão, e assim o tropeiro vai descansar. Velho tropeiro vai cantando assim... Velho tropeiro vai cantando assim... O laraia, laraia, laraia... Música Quando vai anoitecendo ele para a boiada, deixa o cábalo pastar Faz um fogo no chão e assim o tropeiro vai descansar Velho tropeiro vai cantando assim Velho tropeiro vai cantando assim Velho tropeiro vai cantando assim Obrigado.